Matei o beijo, 2, 3, 5, 1, ui rapa, trocaram toda a calçada de lá até o final, trocaram parte dali e essa parte nem mexeram mano, ufa rapaz, cadê a calçada nova mano, aonde tiver essa marca tem problema, esse vídeo é um ofício, missão mostrar a gestão aí dos problemas, não é isso mano, pela proteção da fé, pela força da lei, junte-se a nós, cadê a calçada mano, cadê a calçada, ninguém faz nada, ninguém faz nada, cadê a calçada